Convidados em seus lugares, espaço para mais ninguém, esperança para todos. Festa no futebol paranaense. Uma festa que começa ali fora, com todos os convidados felizes e esperançosos, mas que termina aqui dentro, no gramado. E aí, só um lado vai continuar, sorrindo. O Paraná precisava vencer, Márcio chega perto. Mas Adriano acerta o alvo atlético, 1 a 0, uma mão rubro-negra na taça. Adriano bota o atlético na frente. No segundo tempo, o Paraná empata com o Márcio. Essa bola foi boa, olha o Márcio, bateu, bateu, gol! Na mão rubro-negra na taça parece ameaçada, mas Donizete Amorim faz um gol de categoria. Mais uma vez, o Atlético perto do título, 2 a 1. Donizete! Só que aos 40 minutos, Márcio empata de novo. Consegue o cruzamento? Gol! Márcio bota lá dentro, empata o jogo! Que jogo! O dono da festa, do troféu, ainda está indefinido. Pressão tricolor. Que não adianta. O lado que sai triste é o do Paraná. Enquanto o Atlético se comemora, e muito, com as duas mãos na taça, o bicampeonato paranaense.